Bem, se você clicou nesse vídeo, você está afim de descobrir, você quer sacar, você quer compreender o que é o metaverso. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, 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 vídeo. Talvez você não está acostumado com essas coisas, mas eu, como joguei RPGs online, estou por dentro, estou entendendo. É um mundo criado dentro da internet, dentro do computador, onde você vai meter um óculos nos olhos e vai emergir. Não sei se você já esteve viciado em algo, ou você é viciado em celular. O metaverso é algo muito mais viciante do que celular, do que jogos. Porque quando você está no seu celular, você tem que parar para ir a algum lugar, você tem que parar para deslocar. Mas no metaverso não, no metaverso você vai trabalhar dentro de casa com seus óculos. Vocês compreenderam isso? Vocês estão entendendo o que eu quero te dizer? Se as pessoas estão 18 horas interligadas no telefone, imagina no metaverso. É claro, as teorias estão cegando, os mundos estão sendo criados, mas provavelmente eles irão interligá-los, porque cada produtor está criando seu mundo, seu mundo metaverso. Tem jogos potentes e poderosos, mas, na minha opinião, eles vão interligar tudo, criar um mundo tão atraente, tão sedutor que você não vai querer ficar nesse, porque esse vai ser chato. Você vai poder viajar para lugares instantaneamente, fazer reuniões, trabalhar de dentro de casa. Mas não é um na telinha. É emerso. É na realidade virtual e a tecnologia está chegando para te trancar dentro do telefone. O que eu quero nesse vídeo é que você tome cuidado, porque você não consegue vencer o vício na açúcar. Você não consegue vencer o vício no telefone. Você está viciado num tanto de coisas e nem percebe. O metaverso vai te tragar. Vai te tragar. Para dentro da internet. Porque não vai ser uma coisa chata. Não vai ser uma coisa sem graça. Vai ser uma coisa fora do normal. Então, o que eu estou fazendo para me preparar? Porque eu sei que vai ser viciante. Estou colocando horários. Estou colocando regras. Quando você define horários. Quando você define as regras. Seu corpo vai pedir para que você saia. Porque senão... Eu jogo videogame. Às vezes eu jogo 5, 6, 7 horas direto. Compreendem? E o videogame te faz parar. Porque as pessoas estão ao seu redor te chamando. O metaverso não. Todas vão estar lá dentro. Pense nisso. Vem comigo. Se prepare. Imponha as regras. Horário para dormir. Horário para se alimentar. Horário para passear. Horário para fazer as atividades físicas. Aí você provavelmente estará forte. Contra o vício que será fatal. Por fim, eu quero te dizer que tudo é bom. Inclusive o metaverso, a internet, o telefone celular, os jogos de videogame, o açúcar. Tudo é bom. Mas se você tiver controle sobre tudo. Então, a grande regra, a grande sacada é nós estarmos no controle. Nós estarmos no controle, tanto de quando eu pegarei o telefone celular, quanto, porque o metaverso está vindo, quanto tempo eu passarei lá dentro, porque eu sei que será viciante. Então, tome cuidado. Esteja comigo nessa. Esteja se preparando para suportar, controlar o desejo de estar lá dentro. Porque se você fica assim no telefone, imagina no metaverso. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. Se você quer avisar alguém sobre o metaverso e essa pessoa está boiando, ela já está totalmente viciada no telefone, não tem noção de nada, não percebe o que está acontecendo. Compartilhe o vídeo, às vezes ela poderá se alertar, às vezes ela poderá embarcar nessa comigo, colocando horários, estando por cima, dominando e controlando os vícios, vencendo com o poder da nossa mente. E nós estaremos juntos até o fim dos fins dos séculos. E nós estaremos juntos até o fim dos fins dos séculos.